Vem aí mais um convidado, ele veio com chapéuzão também, ele veio? Eu acho que sim. Caio Max! Caio, pode entrar. Pode entrar, Caio Max. Recebemos aplausos aí, legal. Obrigado. Essa é bonita, hein? O amor que eu sentia, foi você quem destruiu, ainda gosto de você, mas só com o amigo, você me deu alegria. A gente já foi tão feliz, eu jamais vou esquecer, dos momentos que esteve comigo. Mas tudo mudou, o tempo passou, e hoje não somos mais os mesmos. Você mudou demais, e eu mudei também, desejo que seja feliz, que encontre alguém. Mas vou sempre estar, no seu coração, porque o amor de verdade, não é chuvas de verão. Você vai lembrar, toda vez que ouvir, tocar essa canção, você vai lembrar de mim. Vai lembrar, toda vez que ouvir, tocar essa canção, você vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim. É paixão demais! Brasil! 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 Desejo que seja feliz e encontre alguém Mas vou sempre estar no seu coração Porque o amor de verdade não é chuva se verão Você vai lembrar toda vez que ouvir Tocar essa canção você vai lembrar de mim Mas vou sempre estar no seu coração Porque o amor de verdade não é chuva se verão Você vai lembrar toda vez que ouvir Tocar essa canção você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim As melhores e os melhores passam por aqui Aí, Caio Max, cantando e alegrando o Megapest Aoi! Brasil! Anta, Caio Max, meu povo gosta! É sucesso! Fiquei sabendo que você tá saindo, tá se divertindo ao contrário de mim E não consigo sair dessa tristeza só tomando cerveja o dia inteiro assim Meus amigos falam, cara, esquece essa mulher Mas o que eu vou fazer se o meu coração não quer? Enquanto você se diverte, eu sobrevivo sem parar Só pensando em você, é difícil não chorar Enquanto você se diverte, eu encho a cara lá no bar A culpa é do coração, que não quer deixar de te amar Meus amigos falam, cara, esquece essa mulher Mas o que eu vou fazer se o meu coração não quer? Enquanto você se diverte, eu sobrevivo sem parar Só pensando em você, é difícil não chorar Enquanto você se diverte, eu encho a cara lá no bar A culpa é do coração, que não quer deixar de te amar Enquanto você se diverte, eu sobrevivo sem parar Só pensando em você, é difícil não chorar Enquanto você se diverte, eu encho a cara lá no bar A culpa é do coração, que não quer deixar de te amar É paixão demais Vamos ver Esse é o Caio Max Que vem com o chapéuzão todo estiloso E eu vou trocar meu chapéu com o dele Rapaz, é um prazer Como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus Prazer em recebê-lo mais uma vez no nosso programa Tô feliz demais Feliz pra ele Você é um cara que é também um guerreiro da música Seu trabalho é muito bom, viu? Você é de onde, Caio? Eu sou do Pernambuco Pernambuco, terra do frevo Isso Eita, que terra bonita Honra Meu sonho é ir passar aquelas temporadas lá Vendo o frevo, as festas juninas Aqueles bonecos de Olinda Um dia eu vou pedir pra ficar lá dentro de um deles Pra ver se eu consigo andar lá Será que eu vou conseguir me equilibrar, ô Pelé? Será que um dia eu vou conseguir ser um boneco de Olinda lá? O que você acha? Eu acho que eu não vou conseguir não Com certeza Mas eu vou tentar Não, sim Pois é, Caio Max Quanto tempo foi pra São Paulo, Caio? Já estão quase 20 É, quase 20 anos Com mais uns 15 de Pernambuco Com uns 35, pronto Meu querido, que prazer te receber Eu tenho a honra e o prazer De reconhecer o seu talento O seu amor pela música E o seu sucesso Então receba das mãos da Marta Jacomosca A sua discografia Ganhou Legal, ganhou O seu escritório A partir de hoje Vai ficar mais bonito Desse quadro Vai mesmo Obrigado, viu? O que foi, produção? Ah, pra ele mostrar Tá pras câmeras? Ah, tô pedindo pra você mostrar Tô na W5 Ah, vem cá Vem cá, marca Vem cá Olha lá Capricha Ver o vídeo Olha aí, ó Caio Max nesse momento Recebendo a discografia ouro Aqui no palco do Pega Fest Porque ele merece também, né gente? Sucesso, garoto Que Deus te abençoe, viu? E volta mais vezes Vou te chamar pro aniversário do programa Numa casa noturna muito linda em São Paulo, viu? Vou te chamar que eu venho, senhor Tá bom? Com satisfação Sucesso, viu? Obrigadão, viu? Que Deus abençoe, viu? Tchau Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado